E voltamos com mais Total War Faraó. Bom, nós terminamos uma campanha já com o Ramses, terminamos uma... Estamos quase terminando a do Irsu, terminamos a do Super Luma, Rei Itita, e terminamos a do Iolau, que foi bem fácil. Vamos dar dano início a uma campanha aqui com um novo personagem, Egípcio, dessa vez o Sete, o Bruto. Todos vão grudar aos meus pés. Ele é filho do Menepta, é um dos filhos sucessores do trono do Faraó. Ele começa bem aqui entre o Alto Egito e o Baixo Egito. Ele tem unidades que são imunes a desgaste, isso é muito interessante as unidades dele. Elas são imunes a desgaste do deserto, então elas não perdem vida. Isso é muito legal. Em tempestade de areia ou na hora de marchar pelo deserto. Os prédios deles são Palácio Real de Sete, que eu vou precisar fazer pelo menos uma vez. Palácio de Administração de Impostos que tira a satisfação, isso prejudica o crescimento. Talvez não seja bom fazer em todas as províncias, mas pelo menos na principal. Esse aqui que diminui o custo de recrutamento e aumenta o tanto que eu vou recrutar é bom. Mas a troca de pouca vida, isso é foda. E o escritório de agrupamento que aumenta o quanto que eu recruto. Tudo nele é recrutar tropa. Tudo nele é recrutar unidade. Tudo que o Sete faz de bom é recrutar unidade, pelo que eu tô vendo. Os legados, o legado que eu vou pegar com ele é o de Akhenaton. Eu vou juntar um deus no outro. Ao juntar um deus no outro, a gente vai ter um super deus fodão. Eu pretendo juntar o deus Amon e o deus Anubis. Anubis não, Osiris, né? Depois eu vou dar uma olhada. Talvez o deus Toth, que dá mais armadura, seja um deus bom também. Mas por enquanto a gente só vai estar dando início aqui. Vamos lá. Ah, ele é marido da Tau Sret, né? Ela tá bem aqui embaixo, no Alto Egito. E ele é marido dela, cara. Ela vai ser nossa aliada no começo da campanha. Provavelmente eu não vou ter problema com ela sendo destruída ou coisa do tipo. Talvez eu fique até mais tranquilo em ter um aliado aqui pra baixo. Acho que meu plano vai ser descer. Eu não vou conseguir lutar com o Menepta, que é papai, né? Vou ter que esperar a guerra civil. Meu plano vai ser descer e conquistar o meu inimigo aqui de baixo. O mais rápido possível. Simbora. Quando eu ascended para o trono de Egito, eu fiz soo como um de muitos filhos. Mesmo assim, meu pai, Rameses the Great, foi um problema de escolher seus heiros. Agora eu often wonder se sua certeza era uma ilusão. Minha son, Seti, é um prudente e formidable warrior. O mesmo imagem de um pharaoh para ser. Eu tenho dado ele land no bridge entre Lua e Upper Egypt. Se o fogo de insurreção ignite lá, ele vai ser descerado com ruthless agressão. Mas eu não acredito que sua natureza é as brutal como sua strength. Sua recklessness pervades his every action. E ele não importa nada para os preços e peasants que ele vai um dia governar. Eu só espero que sua margem com Tauzred vai soar com sua coragem. Su amor para ela é unquestionável. E her calm wisdom, may yet succeed in keeping his temper in check. Se só os deus me enviar a sign. Se eu escolher um heir que irá bolster o nosso empire's might. Leading his people to glory. Ou will his arrogance and disregard bring us to ruin. E drown all of Egypt in blood. Aê! Vocês viram, né? O set é bruto, mas ele é um dos herdeiros, né? Bom... Eu tava aqui pensando... A nossa esposa tá lá embaixo. A Tauzred. Deixa eu ver aqui. Tá dando uma travada nojenta aqui, cara. Essa travada não é normal, não. Ela tá bem aqui embaixo. Ela vai começar brigando com esses caras aqui, né? Nessa região de Yebu, provavelmente. Enquanto eu vou começar brigando contra meus vizinhos aqui. Ahn... Vamos lá. Já pego o bônus de 7 aqui. Deixa eu ver os skills aqui do cara. Ah, o 7 começa adorando o deus 7. Isso é interessante. Destruidor de armadura. Isso aqui vai ser bom. Eu acho. Vamos ver se vai ser útil. Eu vou começar maximizando esse aqui, movimento. Depois eu vou maximizar manutenção e... Vou tá pegando uns bônus interessantes aqui. Reposição. Atacar com força total. Ataque poderoso. Tudo que a gente tiver de bom. Ele é um militarista, né? Agora que eu tô vendo. Todos os bônus deles são agressivos. Ele não tem nenhum bônus que não seja agressivo. Caramba, mano. Vamos ver. Pega aqui o ponto de parada egípcio. Eu vou precisar disso aqui pra poder viajar pelas areias. Agora que eu tô vendo. Vamos fazer um negócio de recurso aqui. Aqui na beirada a gente vai precisar de vigia, né? Posto avançado. Vamos precisar de... Umas torres aqui. Eu acho que eu vou tá fazendo o centro de administração de impostos. Pra gente poder pegar o bônus de... Produção de recursos. Só que o problema é a mão de obra, cara. Talvez não seja uma boa ideia fazer no começo, né? Por conta da mão de obra. Agora que eu tô vendo. Este daqui que diminui o custo de recrutamento. Talvez não seja bom fazer nessa província aqui. Talvez seria melhor fazer uma... Fazer em outra província, né? Prática de tiro vai me dar arqueiros. Eu não tô afim de arqueiro, não. Templo de sete também não tô afim de fazer isso, não. Vamos melhorar isso aqui primeiro. O salão de agrupamento. Pronto. Eu não vou tá fazendo por enquanto isso aqui. Porque ela vai tirar minha mão de obra no começo. Embora isso gere recurso. Talvez seja o último prédio que eu vá fazer. Vamos fazer um posto de vigia egípcio aqui. Pronto. Cadê o sete? Decreto... Ah, tem um decreto real, né? Antes da gente cair na porrada... Vamos pegar o decreto de... Satisfação. Eu acho que Satisfação primeiro... Depois... Esse aqui. Vamos pegar Minerador Experiente. Pra gente pegar pedra. Bastante pedra. Depois que eu pegar isso aqui, eu vou subir até aqui. Até... Modelador de pedra. Não, até orientar o exército? Não. Acho que até bronze, né? Depois eu vou pegar nível de recrutamento. Assim que eu pegar aqui. Talvez seja mais útil. Ou eu pego... Força da Boa Governança. Acho que eu... Eu vou vir aqui. Depois eu pegar isso aqui. Depois eu pegar isso aqui. Nobreza Marcial. Vamos lá. A gente começa com um guarda real Copesh. Extremamente roubado. Uma coisa interessante sobre o Sete. Todas as unidades dele... Elas têm resiliência. Então elas não sofrem desgaste. Menos ele. Ele sofre desgaste. Isso é ruim, cara. E ele não tem nenhum talento aqui. De redução de desgaste. Ele não possui nenhum talento. Estou procurando aqui. Ele não tem nenhum talento de redução de desgaste. É impressionante, né? Vamos lá. Make them suffer. Make them suffer. Vamos lutar. E vamos lá. Vamos lá, Sete. Vamos subir logo ali. Ah, eu aumentei um pouquinho os gráficos. Das texturas das unidades. Não vai fazer diferença quase nenhuma. Na performance. Mas eu pude aumentar. Reduzi algumas coisas. E aumentei. A propósito, galera. Às vezes o jogo parece feio mesmo, né? Com conta dos gráficos. Mas é a melhor maneira que eu achei para rodá-lo. Aqui eu melhorei a qualidade das texturas das unidades. Ficou um pouco melhor. E botei o anticerrilhado em trilinear. Ao invés de tirá-lo por completo. Estava meio feio sem ele. Mas, por incrível que pareça, estava muito feio só para algumas facções. Não todas, né? É que no Egito, como as unidades estão no deserto, na areia. É mais perceptível que está... Que está meio zoado, né? Aí eu prefiro melhorar. Cadê os inimigos, hein? Aí começou a aparecer inimigo aqui. Vamos lá. Começou a aparecer uns babaca aqui. Vamos lá. Vamos devagar aqui. Pronto. Vamos devagar, vamos devagar. Eu vou ficar bem aqui com esses fundeiros aqui. E eu vou meter tiro nos fundeiros deles também. Vamos flanquear com os nossos Kopech. Porque eles vão simplesmente matar todo mundo, né? Pra cá, pra baixo. Vamos usar a gravidade a nosso favor. Ataque aqui. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Já separa. A gente perdeu umas vidinhas aqui apoiando, hein? Mas vai dar tudo certo aqui. Vem pra cá você. Pedrada. Tá pegando aqui. Não sei se eu ataco esses Slingers aqui. Eu vou atacar os Slingers, cara. Vamos lá. Nossa, tomou. Morreu aqui. Tá bom pra esses Slingers aqui. Vamos atacar os inimigos aqui. Esses Slingers aqui não tancam o nosso general nem ferrando. Nossa. Eles vão tudo correr já, já. Eu só queria poder atacar aqui com os Slingers, mas não vai rolar. Vamos minar o general inimigo aqui. No que a gente ganhar aqui, a gente ataca o general inimigo. Enquanto o nosso general tá ganhando aqui dos malucos aqui na porrada. O meu medo é esse Machadeiro ganhar da gente aqui, cara. Aí é foda. Vamos vir aqui. Não pode ficar brigando assim, não. Tem que atacar o maluco pelas costas aqui. Senão o Machadeiro ganhar da gente aqui vai dar merda. Vamos meter pedrada aqui. Agora a gente tá ganhando aqui. Esse cara tá ferrado. Beleza. A gente atacou o maluco pelas costas aqui. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá com os Copesh. O cara aqui correu, mas a gente tá ganhando. Pronto. Pedrada. Mira no Machadeiro aqui pelas costas. Vai morrer esse cara aqui. Beleza. Tá tomando pedrada nas costas, trouxa. Os Machadeiros são bem ignorantes, mas a gente ganha. Aqui a gente cercou. Ótimo. Eu acho que eu já posso sair daqui com esses caras aqui. Enquanto esses caras aqui atacam o general inimigo. Vamos vir aqui. Mira aqui. Olha esses caras aqui atirando. Perda de tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos matar nosso faraó não. Pronto. Corre. Mete pedrada aqui. Parece que a gente ganhou aqui. GG, mano. Foi bem fácil a batalha, hein? Flanqueamento. Wings. Caramba, cara. Olha isso. O cara metendo lança no bucho do set. Eu vou matar vocês só de raiva. Só de raiva eu vou eliminar. Eu ganhei até uma armadura. Olha isso. Armadura das dunas. Resistência a calor, imunidade a desgaste. Perfeito. Vou pegar. Vou usar ela para caminhar pelo deserto. Agora o set também. Caramba. Agora o set também tem imunidade a desgaste. Eu não sabia. Vamos vir aqui. Olha como o jogo é troll. O jogo deixou uma cidade desabrigada com o inimigo do lado só para eu atacar. Vamos ficar aqui descansando. E vamos recrutar umas unidades aqui para a gente poder invadir a cidade. Eu acho que machadeiros são melhores do que espadachins. Porque eles partem escudos. Esses espadachins aqui são ruins, galera. Eles têm defesa. Mas eu já tenho o porreteiro para... Droga. Vamos recrutar... Três machadelos aqui. Para a gente poder invadir aquela cidade ali de maneira mais sossegada, né? Deixa eu ver os objetivos dele. Radai e Yebu. Eu tenho que tomar essa região aqui. Caramba, é do outro lado. Olha isso. Essa região que ele tem que tomar é tipo do outro lado, né? Ah, a tal Sret, que é minha esposa, ela tem que lutar com esses caras aqui, enquanto eu luto com os caras aqui de cima. Na campanha dele, provavelmente. Ah, vamos lá. A capital do Aquetaton é essa daqui, do faraó Hered. Se eu repovoá-la, eu consigo ter o legado antigo dele. Eu vou juntar um deus no outro e eu vou ficar super roubado. Vamos passar. Ok. Ahn... Deixa eu ver. Eu provavelmente vou ter que fazer a área do festival de verão depois. Alimento, não sei se é uma boa. Eu tô em falta de mão de obra, né? Deixa eu ver se o nosso inimigo está aqui ainda. Ah, ele tá aqui ainda. Safado. Vamos vir aqui. Vamos fazer uma emboscada. Se ele sair da cidade, eu não preciso nem lutar. Eu tomo a cidade pra mim sem precisar lutar. Vamos esperar passar aqui o turno e vambora. Mão de obra vai subir no próximo turno. Emboscada frustrada, mano. Tá de palhaçada comigo, né? Tá de palhaçada comigo, né? Emboscada frustrada, cara. O cara viu a minha emboscada como? Vamos construir isso aqui. Vamos vir aqui pro mato aqui. Vamos vir aqui. Aqui eu acho que ele não vê a emboscada, né? Viu a trapa. Acho que ele andou, ele viu, né? Como ele andou... Como ele tinha andado, ele viu a minha emboscada. Safado, cara. Beleza. Incontestável é nossa cidade. Eu dei mole ali no começo. Como eu tava muito perto da cidade, ele viu a minha emboscada e foi embora. Desgraçado. Vamos lá. Se ferrou, eu já ganhei um arco. Eu já ganhei um arco aqui. E já tô ganhando bônus interessante aqui. Eu já posso melhorar minhas unidades aqui. Escritório de recrutamento de nativo, talvez. Ou eu posso melhorar isso aqui. Já vamos melhorar isso aqui já. Comida eu já não sei se é uma boa. Vamos fazer o prédio aqui de produção. Ou a gente faz esse aqui, que é a área do festival de verão. São dois prédios úteis. Moradia de infantaria. Talvez seja bom fazer isso aqui também. Tem prédios úteis aqui. Templo de sete? Não. A mão de obra na província principal não... Eu vou ter que fazer esse prédio aqui. Não adianta. Eu vou ter que fazer esse prédio aqui. Que é o prédio de... Eu vou perder... Eu vou perder a mão de obra, mas eu vou estar ganhando recurso. Vamos fazer... Vou ter que fazer um de mão de obra aqui pra compensar a falta que eu vou ter ali. Crown Prince 7. Crown Prince 7. Vamos lá. Firme. Firme. Mais um machadeiro. E dois arqueiros. Pronto. Dois arqueiros tá bom. Dois arqueiros ou fundeiro, hein? Arqueiro mata muito. Arqueiro é grau 2. Eu vou recrutar uns dois arqueiros. Eles matam bem mais. Mas o machadeiro dos arqueiros vai ser melhor. Ô, peraí. Três arqueiros. Decreto disponível. Satisfação. Mão de obra. Vamos fazer decreto de mão de obra. Porque esse decreto vai ajudar a gente a crescer mais rápido. Vamos lá. Ok. Olha só. Mantenha 10 unidades. Eu ganho infantaria de projétil. Vencei uma batalha da alimento e bronze. Cara, esse aqui é útil. Que voem as flechas. Ganhamos o... Uma missão pra fazer. A mão de obra tá subindo agora. Comida. Ah, isso é afetado pela colheita. Olha que interessante. Isso é muito legal, cara. Deixa eu pensar aqui. Dois de mão de obra. Isso é afetado pela colheita. Isso é... Acho que eu vou fazer isso aqui. Eu vou ter mais alimento e mão de obra. A questão da colheita, ela influencia bastante. Ahn... Aqui no meio... Manutenção. Vamos lá. Vamos aqui. O inimigo fez uma fontaneza aqui. Trouxa. Vou quebrar ela. Ahn... Vamos recrutar mais unidades aqui. Arqueiro. Arqueiro. Acho que arqueiro é mil vezes melhor, né? E mete uns machadeiros aqui. Lanceiro não é bom. Vamos pegar uns machadeiros aqui, que os machadeiros vão ajudar pra caramba. Tá chegando o Shinzo-Hor. Ok. Poder da coroa. A gente pode buffar aqui pra ganhar unidade, né? Tamo ganhando ponto aqui com divindades. Quais divindades aí? A gente tem desbloqueado já. Sete. Que dá bônus de velocidade de batalha, recrutamento e mão de obra na província. Você tem Rá. Itá. Tote. Olha. Tote dá satisfação menos custo de construção de gestão. Eu acho que eles seriam um bom deus. Oros da investida em influência, velocidade, não. Anubis da armadura, não. Isis. Influência, satisfação e crescimento de mão de obra. Amon. XP, influência. Osiris. Olha, Osiris é um bom deus. Reposição. Vou ter que pensar. Qual deus eu vou escolher. Vamos apertar aqui comandos de sete. Durante o Shenzul Horror a gente pode recrutar unidade. Pra caramba. Born to conquer. Mas não é isso que eu quero no momento. E minha mão de obra tá subindo que nem louco. Preciso de pedra pra fazer isso aqui. Mais satisfação, negócio do festival. Acho que eu vou é fazer isso aqui. Hum, 327. Cadê Talswretch? Talswretch. Preciso de umas pedras. Ela não tem pedra pra me dar. Droga. E o Setenaki? Por feroz, glória. Setenaki tem, não tem? Eu não tenho a dúvida. Nós vamos chegar em acordo. Nossa, ele não tem pedra, cara. Deixa eu ver... Quem tem muita pedra? Eu vou carregar um legado. Eu não quero fazer acordo com quem é meu... Vai ser destruído por mim. Ah, o cara só tem 200 pedras, mano. Ah, eu vou dar bronze pra ele então. Toma aí. 170. Porra, 200 então. Aí, 200. Pronto. Toma aí, doido. Ahn... Será que vale a pena atacar agora? Vamos vir aqui. Não vou fazer cerco aqui. Porque é perda de tempo fazer um cerco... Na cidade do cara agora. Ué, cadê o inimigo? Eviscerate-os. Caramba, o cara não tá aqui, não. O cara não tá aqui, não. Se fudeu. Vamos lá. Aí, vamos lá. Eu dividi as unidades aqui... Porque tem uma carruagem vindo por ali. E a gente precisa vir aqui. Atacar nossos inimigos. Vamos vir aqui. Eu vou vim cá pra frente. E vou meter flechada no general deles. Olha o carroate aqui. Tá um maluco vindo a 100 por hora aqui com os cavalos. Eu acho que esse cara não vai dar problema pra mim, não. Tenho quase certeza que esse cara não vai me dar problema. Eu espero que ele não me dê problema. Acho que eu vim pra cá. Vamos vim pra cá com a carruagem aqui. Vamos se mover rápido. Cadê os arqueiros inimigos, hein? Que desapareceram. Vamos vir aqui, todo mundo. Os arqueiros aqui. Fecha aqui. Pra esses caras não virem. Que nem maluco aqui pra cima da gente. Vamos vir aqui. Do bloodshed. Continuo. Soldiers move. Continuo. Sands of Egypt. Did their archers get lost? Marcham on. In the position. Vamos vim pra cá. Vamos vim pra cá. Meter flechada nos arqueiros deles. Estão mirando na gente aqui. Mas vamos lá. Nossa. Já chega atirando. Os arqueiros deles não vão aguentar. A gente vai... Olha a vida dos caras já descendo. Acabou aqui. Tá morrendo todo mundo. Tá morrendo até a lanceira aqui. Vou continuar atirando pra matar o máximo que eu conseguir. E... Pronto. Vamos vim pra cá. Pronto. Matei o máximo que eu conseguir aqui. Ah, os caras estão saindo, galera. Interessante. Eles estão saindo. Que burros. Que burros. Soldiers move. Olha isso aqui, cara. Os caras estão saindo, cara. Que idiota, velho. Beleza. Prendemos a carruagem dos caras aqui. Acabou. Vamos lá, copete. Pronto. Pegamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Arros, longe. Soldiers move. Conglória eternal. Sons of Egypt. Clap. Ataca aqui. You'll die. Onward. Vou segurar esses caras aqui o máximo que eu conseguir, né? Vamos vir aqui com sete. Caramba, já morreu o general inimigo da carruagem aqui. O cara não... Morreu. Morreu de vez. Não aguentou. Vamos charjar aqui pelas portas aqui com machadeiros. Vai tomar, trouxa. Toma. Toma, porrada. Nossos arqueiros estão matando os arqueiros. Caramba, o lanceiro... Como que os caras cercou a gente aqui? Olha aqui. Onward. Esquisito. Como que os caras me cercou? Glorious combat. Não faz sentido o cara ter me cercado. Always ready. Olha isso. Não é esquisito isso aqui? Vamos vir pra cá. Que negócio estranho, cara. Devastate eles. Eu não vejo nada. Que isso, velho. Isso não vai ser como planejado. Vou segurar o máximo que der aqui. Aqui tá acabando já. Pronto. Bota pra cá. Lutar fora da cidade é desvantajoso pro inimigo, né? Isso é uma coisa que ele tá... Por isso que ele tá se ferrando aqui. Nossas flechadas vão voar aqui e vão matar todo mundo. Esses lanceiros não vão aguentar a flechada nas costas, provavelmente. A gente aguenta... O máximo que pode aqui. Vamo lá, mata aqui. Eu queria ter flecha de fogo, mas eu não tenho flecha de fogo pra... Tacar fogo nas casas e ferrar os malucos aqui. Ganhamos. Aparentemente ganhamos aqui. Esse começo aqui. Aê, foi nosso. Cara, o pior erro do inimigo foi ter saído da cidade. Ganhamos bonito essa batalha aqui. Vamo acabar com o general aqui. Mata logo o general. Maldito general. Finaliza o máximo de inimigo possível aqui. Ou não, né, jogo? Fica todo mundo parado no meio, não mata... Aí, matou o general. Pronto. Nossa. Toma. Adeus o bracinho. É nossa. Ocupa. Eu não vou espoliar porque não vale a pena. Descobri duas entidades novas. O cara tá bem ali, ó. Eu tenho outro ato. Ele vai fazer aquele ataque que a gente conhece, né? Toda vez que o inimigo tá morrendo, ele faz o ataque... O ataque de se jogar, né? Será que consigo mais pedra? Mato aos meus inimigos! Tome, então. Mas eu esperto que você dê minhas pessoas o respeito que eles desejam. Nossa, eu não consigo pedra, cara. É difícil. Conseguir pedra é uma parada bem difícil, cara. Sim. Vamos lá. Vamos fazer ouro aqui. Ouro é muito importante. Ok. Quando eu sou fero, nós vamos aprender a nossa batalha. Vamos recrutar mais unidades. Guerreiro de clava do Alto Egito? Seria bom, seria? Velocidade de batalha excelente. 23, 32, 22. Os nossos meus são... Ah, os deles são melhores. Quer dizer, essas minhas são melhores. Estranho, né? 210, 19, 19, né? Igual, os fundeiros são iguais também. Acho que eu não vou recrutar mais nada, não. Eu tô bem. Ah, eu tenho que ter infantaria de projéteis. Eu não tenho tempo para a semana. Serve seu ferozado. Eu tenho que ter infantaria de projéteis. O jogo mandou. Vou passar o turno. O inimigo nos atacou. Buscou a morte e a encontrou. Ahn... Sério que eu vou perder bastante unidade? Vitória incontestável. Mas eu vou perder unidade. Que estranho. Ah, perdi pouca. Ah, eu perdi a guarnição. Nossa. Minha força só cresce. Aê, matamos o nosso inimigo. Ahn... Vou desfazer esse... Esse... Negócio aqui de... De torre aqui. Vamos pegar esse bônus aqui. O poderoso dos princes. Talvez eu deva descer agora. Deixa eu me pensar. Talvez eu deva atacar o meu inimigo aqui. Sem ele perceber. Só para eu já... Acabar com as defesas do cara aqui. Deixa eu mandar embora um machadeiro aqui. March! Eu preciso destruir meu inimigo. Eu preciso destruir logo um vizinho meu. Para não dar tempo do cara fazer nada, né? Eu estou aqui pensando. Eu preciso destruir o vizinho meu. Para unificar a província aqui. Eu não vou conseguir se eu não destruir o vizinho meu. Ainda não posso escolher nenhum legado, né? Descobrir a mão e os íris. Por eu não poder escolher nenhum legado ainda... O certo seria... Espera aí. Não dá para ficar do jeito que eu queria. Que era... Escondido, né? Vamos passar o turno e atacar essa cidade no próximo turno. Ardiloso como uma cobra. Ah lá, ganhamos a quest infantaria de projetos. Deixa eu ver. The Wrath of Egypt. Olha só... Arqueiro Mediay. Arqueiro Egípcio com clava. Arqueiro de Arco Longo Núbio. Eu não tenho tempo para a semana. Vai todo mundo ser útil em algum momento. Deixa eu ver. Melhoria de povoado. Posso melhorar esse prédio aqui. E vou ter muito recurso. Ou eu posso só ignorar esse prédio aqui. Ignorar ele e fazer isso aqui de... Esse aqui tem que estar nível 2. Vamos melhorar os prédios para estarem todos nível 2, né? Esse aqui eu ia fazer o quê? Eu acho que eu ia fazer alguma... Um poço de vigia, né? Aqui sobrou o quê de construção? Aqui... Aqui é necessário mão de obra. Eu vou guardar para poder fazer salão de teste de bronze. Ou para fazer uma torre de guarda. Acho que torre de guarda é mais inteligente, né? Tem fronteira com os inimigos aqui. Definitivamente uma torre de guarda é mais inteligente aqui. Vamos lá. Só tem unidade foda agora no exército aqui. Só arqueiro foda, rabiru. Ahn... Vamos lá. Vamos atacar o cara, né? Declarar a guerra. Vamos ficar puto comigo. Mas eu preciso. Beleza. Beleza. Vitória incontestável. Não vão nem precisar lutar. Se eu não fizer isso rápido, eu não unifico a província. Se eu não unificar a província, eu vou ficar tendo problema. Para poder unificar ela, né? Problema de ordem pública. Agora, agora eu tenho condições de tomar essa região aqui para mim. O inimigo foi lá para cima. Tomar aquela parada lá. Deixa eu desfazer esse forte aqui. Vamos lá. Pronto. Agora eu tenho o bônus de manutenção aqui. Caramba, mano. O exército dos sete é bem... É bem ralé, né? Eu não tenho nenhuma unidade forte por enquanto. Daqui a pouco eu vou ter... Eu vou dar um upgrade nisso aqui. Eu vou estar pegando escritório de recrutamento de nativo. Dinheiro por comida. Olha. É muita comida. Dois mil e pouco. Eles são vizinhos. É legal manter boas relações com vizinhos. Vamos lá. Esses aqui eu não vou querer manter boas relações. Eu vou destruir eles, provavelmente. O nosso inimigo está bem ali saqueando. Eu vou matar ele. Eu vou acabar com ele. Depois eu vou acabar com a cidade do nosso inimigo. Vitória em... Nossa, que trouxa. Não vou nem lutar. Morra. Aham. Nem precisei lutar, seu trouxa. Me dá replenish. Pronto. Ah, ele correu. Nossa, que merda. O exército dele fugiu. Não foi destruído, não. Ele estava saqueando, né? Tem esse porém. Faz bronze aqui. Aqui em bar. Vou fazer religião. Consegui pegar isso aqui, que era de pedra. Eu disse que eu ia pegar... Esse daqui, né? Administração. Agora que a gente ganha ouro, vamos precisar tunar o nosso ouro. Vamos lá. Urgen precisa de upgrade, mas aqui... Não sei se eu vou dar upgrade aqui agora. Eu queria dar upgrade aqui. Preciso de 578 de pedra. Vamos ver. Eu vou... O que eu posso fazer para você? Deixa eu ver. 400 de pedra. Nossa, 300 de pedra, né? Você quer ouro, maluco? Pronto. 88. 79. Pronto. 70. Pronto. Agora vamos melhorar aqui. Eu ainda preciso, mano. Ah, preciso de pouca pedra. Pronto. As boas coisas sempre acontecem quando colocamos nossas minhas em conjunto. 100. 101. Caralho. O bronze. Tá difícil, hein? Certainly. Pronto. Vamos lá. Agora sim. Dando upgrade aqui, eu recruto melhores unidades. E aí eu vou poder peitar os caras no próximo... Firme. No próximo momento que eles inventarem de vir aqui. No respite. Eu vou correr para cá. Vou correr para cá e eu vou... Eu vou descer direto para a cidade deles aqui. O cara saqueou o território nosso, cara. Tem ao menos 2 mil de ouro. Isso aqui é impossível. Controlar oito povoados? É possível. Vamos lá. Eu acho que é possível. Eu vou controlar esse. Esse aqui. E vai dar para pegar mais um depois. Completamente possível. Só que... Eu tenho que ser rápido. Se eu for rápido, eu consigo. Vamos lá. Peguei o bônus ali. O cara quebrou um negócio meu aqui. Filho da mãe. Não vou construir nada por enquanto não. Vai ficar quebrado. Vai ficar quebrado porque eu não sou burro. Escritório de recrutamento onde tem bronze? Não. Vamos guardar. Vamos construir aqui. Melhorar aqui o bronze? Ou melhorar logo aqui? Aqui. Exatamente. Pronto. Agora as unidades que forem recrutadas aqui vão estar um nível mais alto. Aham. Agora sim. Eu acho que o inimigo não vai ficar enchendo meu saco aqui. Vindo aqui, saqueando. Por favor, né, cara? Por favor, né? Por favor, não me enche o saco. Vamos passar. Beleza. Fizemos duas estruturas. Aqui está quase revoltando, cara. Olha essa merda. Vamos fazer o posto de... De comércio aqui. Os inimigos aqui não parecem ter uma guarnição, né? Príncipe da Ígyptia. Será que eu posso ir direto, 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 direto aqui na capital aqui? Vamos ver. O que não falta é flecha aqui, galera. Para acabar com essas merdas. Vamos pegar aqui. Pronto. Vamos batalhar. Maluco que não falta é flecha. O que não falta é arqueiro núbio. Cara, esses arqueiros núbios são uma mão na roda, hein? Eles vão servir bastante. E vamos lá. O que... O que não vai faltar aqui é flecha. O que não vai faltar aqui é... Arrows. Flechadas, galera. Vamos lá. Vamos virar para a posição correta aqui. Eu pensei em ficar virado para o outro lado, mas os inimigos estão vindo por aqui, né? Agora que eu me liguei. Beleza. Vai começar a voar flechada aqui. Você vem aqui. Você vem aqui. Nossa, tá morrendo tudo. Tá morrendo tudo, cara. Olha isso. Já não vai mais durar muito... Essa batalha não vai durar muito tempo, não. Os caras estão tudo morrendo já. Atira lá. Não que eles estiverem recuando, vai tudo morrer aqui. Aqui já tá funcionando, ó. Flechada voando. Não tem como sobreviver não, cara. O exército mais poderoso do Egito. Eu acho que no começo do jogo eu já venço todo mundo com esse exército aqui. Se vier treta de guerra civil, pra cima de mim eu venço todo mundo com esse exército aqui. Pedrada tá voando aqui. Cadê os arqueiros núbios? Atira aqui. Pronto, tá morrendo. Aqui vai morrer todo mundo. A gente deu sorte de ter ganho essa quest, hein. Uma quest que dá pra nós um bônus quebrado, que é recrutar unidades de longo alcance como essas aqui. Ela quebra o jogo, na moral. Beleza, acabou aqui. Os inimigos vão tudo fugir. Vamos posicionar todo mundo direito aqui. Posiciona todo mundo bem aqui. Enquanto eles estão fugindo, a gente se posiciona pra se preparar pro ataque que tá vindo ali. Não vai ter, não vai ter clima nem nada. Não vai ter nenhuma espécie de clima estranho. Nenhum vento, nenhuma, nenhum mormaço. Eu acho que tá tudo bem aqui. Se esse cara estiver na reta, ele tá morto. As flechadas voando. Olha o range desse sarqueiro, cara. Beleza, eles estão voltando. Olha isso. Vai tudo morrer, é claro, né. Vai tudo morrer aqui. Vai tudo morrer, trouxa. Vai tudo morrer. Veio pra cá, cerca aqui. Vem pra cá. esse novo exército não vai dar conta de enfrentar o nosso vai apanhar pra caramba esse exército beleza já tá indo embora aqui esse general aqui voltando vai morrer ataca aqui as agaírios do alto egito general inimigo morreu coitado ataca aqui tá vindo os carinha ali ó os reforços ali enchendo o nosso saco é mas a gente mata todo mundo na no tiro aqui e olha a cara e acho que tá bom vamos vamos se aproximar um pouco aqui se aproxima um pouco aqui para não atrapalhar aqui eu acho que a gente ainda tem munição para matar os caras aqui no meio né tá morrendo tudo aqui nossa senhora vida flechada cara olha isso galera não sobra eles até podem atirar na gente mas não 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 dão conta de matar a gente esse cara aqui já era no que tocou no que gerou contato aqui já tá morto vitória caramba se não fossem saqueiros núbios e medias e arqueiro egípcio a gente tava ferrado aí só falo isso beleza beleza vamos lá vamos ver se a gente consegue matar o general inimigo aqui né as flechadas vão comer o cara vivo nossa escala tá muito fudido falei isso e tá morrendo já falta um pouquinho e tem sempre uma saraivada que é mais é mais de uma vez que acho que é dos núbios acabou a munição o cara não morreu o cara não morreu caramba faltou pouquinho cara não morreu velho e vai morrer agora o maluco não morreu não quase um pouco e destruímos a guarnição quase toda né e vamos pegar o replenish para poder lutar e o cara correu ali e vamos pegar bônus aqui e vão pegar os três pontos no bicho aqui e agora dá para fazer um baita cerco aqui e acabar com esses maluco aqui de uma vez será que o inimigo vai vir pelo canto aqui com o exército ou não a chance é pequena acho que a chance é pequena hein a melhoria de povoado e vou melhorar o da pedra para a gente ter mais recurso e vamos passar o turno vai ter um shenzu horro agora talvez eu possa escolher meu legado antigo ok o caminho para o poder vamos lá tradição real egípcia pronto pronto legado de legado de aquenaton o herege reviva o aton e subjulgue todas as outras fés sobre os raios envolventes do sol vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá qual deus galera osiris dá muito bônus de reposição ele é útil amon amon dá xp e dano corpo a corpo amon tot dá satisfação eu acho que eu tenho que pegar um deus que dá satisfação ó alimento beleza vamos pegar o pitah porque o pitah dá bônus durante crise né e dá alimento isso é muito bom pitah mais amon o amon o amon faria com que a gente aproveitasse o bônus de recrutamento do personagem o osiris dá reposição eu acho que eu não preciso de reposição porque o meu personagem recruta rápido então eu vou pegar o pitah e vou pegar o amon porque ele aumenta a velocidade o dano corpo a corpo e xp de batalha vamos lá um deus de um deus que ajuda com satisfação e um deus que ajuda na porradaria pronto olha esses bônus caramba só tem bônus maneiro aqui cara vamos lá agora todos os deuses vão mudar né bom eu não tenho lugar na corte vamos pegar aqui com o sacerdote de amon piedade né pronto ganhamos um ponto ganhamos um nível aqui com o cara aqui um nível de influência olha só nosso general devoto recebe menos manutenção quando a gente tiver orado vamos lá 7 eu preciso de mais um general eu preciso da capital de aquetaton aqui vamos vamos recrutar um general aqui pra ele ser escolhido também como é que eu coloco esse merda aqui como é que eu devoto ele ah é aqui tô viajando é aqui devota ele pra aquetaton pronto esse cara aqui vai colonizar a capital de do deus aqui ahn tem um maluco que possa equipar item nele né armadura média escudo lança pronto esse cara aqui tá resistente tá zoada a textura dele né mas eu não reduzi não vamos lá eu posso ter uma vitória acirrada aqui eu acho que é uma boa esperar mais um turno pra gente ter as duas escadinhas e as duas escadinhas vão ajudar a gente a subir e lutar com os caras aqui nessa região vou precisar dar o upgrade não tem como eu vou precisar dar um upgrade aqui mas deixa eu ver um negócio aqui acho que é melhor melhorar minha província vou melhorar minha província principal aqui e vou aproveitar olha só já podemos recrutar novas unidades vamos recrutar uns 3 lanceiros veteranos do bairro Egito e esses lanceiros veteranos eles vão servir de de unidade pra quando a gente colocar eles no lugar dos dos milícias do baixo Egito aqui perfeito e eu vou dar um upgrade aqui em Ubatuba vamos lá vamos melhorar o ouro aqui pronto eu falo Ubatuba mas é o Batua o nome do lugar vamos lá civilização prospera? rapaz o alto Egito prospera? é justamente o local que eu tenho que ocupar então né ação na corte disponível eu vou fazer fofoca aqui pra ficar amigo desse cara porque eu preciso ah tem tramas eu vou ficar amigo do primeiro comandante galera eu vou ficar amigo do primeiro comandante no próximo turno ah vamos lá pisa as escadinhas vamos lutar vamos tomar a cidade ae vamos lá ah vamos meter os arqueiros aqui pra gente já meter flechada lá dentro ah não tem muito o que fazer aqui ah vem pra cá você 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 era pro imbecil aqui aparecer um inimigo né mas eu não tô nem aí pra ele cara vamos pra cá vamos pra cá com o nosso exército principal enquanto nossas escadas e o nosso ariente tá chegando acho que a melhor coisa que eu posso fazer é tentar matar um dos generais lá dentro não tem nem como pensar duas vezes aqui eu não vou tacar fogo na cidade essa cidade é deveras importante pra nós tacar fogo nela seria uma burrice tremenda vamos tentar juntar aqui certinho aqui em cima eu acho que não mata ninguém né nem chega perto de matar cara vamos matar esses fundeiros aqui vai cair flecha tão forte nos cara que vai morrer todo mundo ó ó a humilhação é pedra olha só mano os cara caindo que nem mosca e em posição puxando por glória break their necks maluco por que que vocês estão andando o cara precisou andar meio quilômetro aqui vamos lá tá morrendo tudo aqui os arqueiros inimigos não vão fazer nada na gente olha o tanto de flecha voando galera olha o tanto de flecha cara é muita flechada nossos arqueiros estão fazendo estão fazendo o trabalho pra gente aqui de exterminar os inimigos antes deles chegarem aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí a sorte que eles não tem é zaga eiros para tirar na gente né mas a gente estava ferrado aqui vamos continuar tirando aqui não sei se eu vou conseguir matar esse cara aqui mas se eu matar ele é menos um general enchendo a porra do saco acho que ele vai ficar correndo né vamos atirar nos caras aqui e aí e aí sobe na muralha aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente está todo torto aqui com as nossas unidades né vamos vir aqui e vamos se posicionar direito aqui que nem gente né e vamos atacar aqui esses são os copes que eu botei para subir porque eles são mais fortes que os caras aqui e agora os demais que vão subir eu já não sei e aí e aí tá funcionando aqui tá morrendo tudo aqui beleza charge homem aqui com os machadeiros esses cara não vão aguentar não é morrer tudo beleza ganhamos aqui acabou a munição impressão minha vou atacar aqui aqui tá voando o lance vai Rabiru aí tá funcionando aqui e de vez em quando eu dou uma viajada que eu tô prestando atenção galera se eu ficar quieto é porque eu tô literalmente prestando atenção vim para cá você vim para cá outra vada gostosa o jogo dá umas travadinhas que a gente ó a gente adora esses rabirus aqui podem tacar lança aqui nos caras aqui né vira para cá meu amigo vai Rabiru já vira para lá Rabiru filho de uma puta vira para jogar lá joga lança aqui Rabiru meu Deus joga lança joga lança cara eles estão tudo torto eles não estão jogando em lança aqui e aqui vai acabar tem um general ali tem uns carinha lanceiro ali no que esse general da muralha morrer acabou vamos atirar aqui vamos atirar naquele general ali pronto morreu aqui olha o tanto de flechada nesse cara aqui aqui já era mano aqui a gente vai charjar esse maluco aqui vamos pegar ele pelas costas aqui ele vai morrer você volta para cá volta para cá general general e você vem para cá para o centro da cidade aqui fica aqui no meio porra dificuldade de arrumar aqui esses aqui fiquem aqui na muralha olha isso aqui cara o cara ele está tentando passar pela gente aqui o cara morreu se fodeu ganhamos que idiota cara ele tentou passar ele tentou chegar na cidade é muito burro cara os cara correndo atrás dele eu vou passar aqui em serra ei morra morra sua cidade é minha ae unificamos a província unificamos a província bronze ouro manutenção seria uma boa né vamos pegar aqui o barco aqui aqui em bar já vamos dar um upgrade maneira aqui aqui em camp tem um pilar que dá legitimidade né desfaz isso aqui quando eu sou faro nossos lestres vão aprender o seu lugar quando eu sou faro nossos lestres vão aprender o seu lugar o sete é arrogante o sete é tudo menos humilde vamos botar satisfação aqui para não revoltar eu não quero que revolte meu generalzinho eu gostaria que você colonizasse a Ketaton para a gente encerrar isso aqui de maneira bonita eu acho que dá pronto pronto a Ketaton está colonizado Jogo filha da puta você está de sacanagem comigo né que merda hein vamos colocar uma espada aqui no cara porra cara sério mano ali do lado você vai dizer que não tem como chegar jogo jogo troll cara só tenho isso para falar para vocês que jogo troll que jogo troll eu vou desfazer isso aqui que eu não vou mais precisar e vou fazer um prédio religioso depois vamos passar Ramses ele quer pedra por comida Ramses você é um parça mas eu não posso te dar tudo isso de pedra não você é maluco Ramses ok intrigas na corte negociar a ação caguei vamos vir aqui na corte tramas chantagear setenaquete eu quero ser primeiro eu quero ser primeiro comandante eu vou ajudar esse cara aqui que é o sacerdote pronto ele vai ficar de boa comigo o sacerdote vai ficar de boa comigo vamos lá a capital do grande herege nossa minha capital agora vamos lá Amon religião aqui vamos fazer aqui um prédio de legitimidade pronto caramba mano agora sim galera mano agora a gente tá pintão olha isso aqui olha isso aqui tudo nosso meu amigo meu amigo o set agora é o deus dos deuses é o rei dos reis vamos pegar manutenção ainda não trigou a guerra civil egípcia quando trigar a guerra civil a gente vai tá poderoso o suficiente pra lutar contra o nosso o nosso papai provavelmente é assim que eu gosto cara tem que ser assim bom eu vejo vocês no próximo episódio de Total War faraó jogando a nossa campanha aqui por set o bruto a gente foi bruto não foi? nesse começo vocês não acham? comentem aí eu acho que a gente foi bem brutal nesse começo aqui a gente arregaçou aqui a gente pegou os inimigos aqui olha esse aqui esse cara acha que consegue me conquistar aqui acho que não né ele vai fracassar miseravelmente vejo vocês no próximo episódio e fui fui Obrigado.